E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou lhe ensinar um super clássico aí das antigas De Júlio Nascimento, Lady Anne E essa música é muito facinha de tocar, tá bom galera? Olha só, eu vou ensinar aqui os acordes logo Vou tocar aqui um pedaço da música Depois a gente volta tocando a música completa, tá bom? Olha só, os acordes que eu vou usar nessa música é Ré maior Sol maior Lá maior E eu vou te dar duas opções pra você fazer o Si menor Tem o Si menor com pestana E tem o Si menor sem pestana, tá bom? Toda vez que eu usar o Si menor Se você souber fazer pestana, você faz Se você não souber, você faz esse acorde aqui Que é o mesmo, Si menor sem pestana Ok? Então eu vou tocar aqui a primeira parte Volto explicando o ritmo pra vocês E depois a gente toca a música completinha Ela é bem simples de tocar, tá bom? Vamos lá Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mantei com a minha mulher Ela foi gastar Como os homens lá no cabaré Beleza, galera? Olha só O ritmo que eu vou usar nessa música É esse aqui, ó Dois pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo E uma pra cima Desse jeitinho aqui, ó Ok? Um pouquinho mais lento Tá bom? E aí você acompanha Pela cifra que eu tô deixando disponível Pra você aqui na descrição, tá bom? Tem a cifra completa dessa música E também tem um presentinho pra você Esse meu ebook aqui De 42 músicas Que vai deixar o seu repertório ainda melhor E você tem um repertório bacana Pra tocar com seus amigos É de graça E tem um link aqui na descrição Corra antes de eu tirar Esse link aí do ar Tá bom, galera? Então adquira já seu ebook aí Que tá de graça pra você Aqui um link na descrição Bom Esse é o ritmo Esses são os acordes Eu vou só acrescentar mais um Pra gente tocar a música completa Que é o Dó maior Tá bom? Aqui eu vou usar o Dó maior Na outra parte da música Que eu ainda não toquei Tá bom? Então você usa o Ré Usa o Lá Usa o Sol Usa o Si menor Do G Que você souber E o Dó maior Pra gente tocar essa música completa Tá bom? Então Acompanha pela cifra Então vamos lá Vamos tocar essa música completinha aí Pra ver se você aprendeu Eu fui ao garimpo Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu vivo com prazer Uh, e com meus amigos eu vivo com prazer Leide Anny Leide Anny Leide Anny Meu I love you Leide Anny Eu te quero I love you Leide Anny Eu te peço pra você voltar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Detorte, my love Beleza, galera? Agora aí você repete as outras partes da música É do mesmo jeitinho aí que eu toquei Tá bom? Então Se você gostou dessa videoaula Se você ainda não deixou o like Deixa aí Porque é de graça, gente E ajuda demais aqui o canal Tá bom? E se inscreva também Olha só esse vídeo que tá aparecendo aqui A sugestão do YouTube para você Talvez que você goste desse vídeo, né? Assista mais vídeos aqui do canal Mas antes Por favor, se inscreva aqui nesses dois canais E nesse cantinho aqui É o link da cifra aí Pra você tá aprendendo Tocando com a cifra Beleza? Valeu E até o próximo vídeo